Agora eu não sei porquê, Manu, ele é considerado o galã do crime lá em Senador Canedo. Eu não vi nada de galã no que ele fez, nem na aparência e nem na atitude que ele teve. Esse foi um trabalho conjunto do pessoal do Giro, juntamente com o sistema de segurança, né? O pessoal de segurança lá de Senador Canedo, que tem câmeras espalhadas por toda a cidade e conseguiu identificar esse suspeito. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Tenente Portela, que tá aqui, sobre esta parceria e sobre a prisão deste homem. Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite a todos que nos assistem. Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, Senador Canedo, recebeu várias denúncias. E essas denúncias continuam em imagens de um indivíduo cometendo crimes de furto de telefones e celulares em algumas lojas. O pessoal fez contato com o nosso serviço de inteligência. Nós já o conhecíamos, tendo em vista a sua vasta ficha criminal. E depois de identificado, nós conseguimos fazer a sua localização e prisão ontem, na hora do almoço. Esse indivíduo foi ouvido e liberado. A Polícia Civil, então, iniciou as diligências, um inquérito policial, pediu a prisão preventiva e nós cumprimos hoje esse mandato de prisão. O interessante é que eu acho que vocês devem ficar tão frustrados como nós, jornalistas, ficamos, quando vocês fazem um trabalho, o cara já tem várias passagens e acaba sendo solto, porque ele poderia, nesse momento, ter fugido do Estado. Sim, com toda certeza. Esse lápis temporal, de um dia ele poderia ter saído da cidade, todavia, pelo crime de furto, como é um crime que não costuma determinar prisões em razão do crime de furto, ele ficou tranquilo e, quando saiu o mandato de prisão, foi imediatamente cumprido. De galã, como você disse, ele não tem nada. Mas, infelizmente, ele utilizava da boa aparência e de conversar bem para que transparecesse segurança para as pessoas e acabasse cometendo seus crimes. Excelente. Ainda, inclusive, tem uma história que parece que ele furtou um celular de uma pessoa que estava fazendo tratamento contra o câncer. Com certeza. Esses infratores da lei são totalmente inescrupulosos. Ele esteve no consultório médico para tratamento de câncer, onde havia uma vítima menor de idade fazendo o tratamento e, vendo oportunidade, vendo uma janela de oportunidade, ele fez o furto desse aparelho, dessa vítima, totalmente indefesa e ainda compadecida. Parece que as vítimas eram aleatórias, né? A pessoa vacilou, ele pegou. Sim, ele busca as suas vítimas através do engodo, né? Vai conversando com as pessoas, as envolvendo e, quando a pessoa deixa ali o seu objeto à mostra e ele tem a oportunidade de realizar esse furto, ele faz a subtração do bem. No último caso que foi registrado, a gente nota bem que ele chega, conversa com a atendente, né? Pede que ela pegue alguma coisa que esteja lá no fundo dessa loja. Aí, quando a atendente vai até lá, ele aproveita e já sabia, inclusive, onde o celular já estava. Sim, os infratores da lei se utilizam desse subterfúgio, né? Eles são muito engajados, veem primeiro o ambiente, observam muito bem o ambiente, ele se passou por cliente dessa loja e, no momento em que ela se distraiu, um segundo para pegar o que ele pediu, ele aproveitou aquele momento para fazer a subtração do aparelho. Olha, ok, muito obrigado pela participação, Manoela. Eu queria só, novamente, que o tenente falasse aqui para a gente o que parece que foi até como uma forma de desabafo o que ele falou. O que aconteceu com esse suspeito hoje? Hoje, ele foi preso graças ao bom trabalho da Polícia Civil, que solicitou sua prisão e nós realizamos aí a sua prisão no horário do almoço. Então, a gente espera que, pelo menos, esse final de semana, ele passe atrás das grades. Manoela.